Oi! Agora são quase meio-dia, gente. Estamos saindo bem tarde para a cachoeira. Hoje é dia 16 de outubro de 2024. A gente está saindo aqui. O Carlos já está lá no portão, esperando. Miguel quer ir ao banheiro antes da gente ir. Miguel não sabe fazer pipi no matinho, não. Eu aguento isso. A gente está indo. Corre! Tem calanguinho aí? É, dois calanguinhos. Ah, eles se esconderam. Eles ficam com medo da gente. Tem um pequenininho. Mas escondeu? Aí eu consegui tirar um. Eu consegui filmar um. Vai lá, correndo no banheiro, vai. Como eu estava dizendo, a gente está indo para a cachoeira. Como é o nome da cachoeira que a gente está indo mesmo, Carlos? Lageado. Isso. Cachoeira do Lageado. Aqui, mozão. Onde é que eu estou fazendo ali? Vai no banheiro. Mozão? Oi. É foto ou vídeo? É foto e vídeo. Foto e vídeo. Para onde a gente está indo, mozão? Nós estamos indo para a cachoeira ou, sei lá, parque do Lageado, aqui na frente. Vamos fazer uma trilha. Vocês vão ver que é bem pedregoso, né? É, a moça falou que é bem pedregoso. Bem na pedra mesmo. Aqui mostra como é que eu estou equipado de tênis. Estamos todos de tênis. Por causa da pedra, né? Ontem eu andei no Carijó e machuquei o pé. Machuquei um pouquinho, né? Dei uma torcida no pé. Então eu não quero me arriscar, não. Hoje eu já estou preparado de tênis. Diferente lá de pitipoca, que eu não tinha ido de short de banho. Short de banho. Posso pular. Está com bastante protetor solado. Outra vez a gente não passou nada. Hoje a gente está mais bem preparado. Estamos levando lanche, que a gente também não levou da outra vez. Só levamos água, gente. Estamos levando um suco. Estamos levando um pão com queijo e presunto. Estamos levando uma maçãzinha. Mais água. Para a gente passar a tarde lá. Só está faltando sol, né? Não, para mim está ótimo com esse solzinho. Está bem fraquinho o sol. Está bom. Não, para mim está ótimo com esse sol. Estamos aqui esperando o Miguel, que foi lá fazer um pipi. Miguel não sabe fazer pipi no mato, eu aguento isso. Um dia ele aprende, né? É menino Nutella. Vamos esperar ele descendo ali. Lá vem ele. Nossa, o Cásquinha é de bala. Não dá pra sair sem ele, não. Olha lá, tem três, Miguel. São três. Vamos lá? Aí. Ficou ruim gravar e fechar portão, gente. Vamos lá? Essa cachoeira que a gente tá indo, é bem pertinho aqui da pousada que a gente tá, a Casa Encantada. Bem pertinho mesmo. da sacada do nosso quarto, a gente vê, a gente vê a direção das cachoeiras, né? Bem gostoso. Cuidado com cocô de cachorro. Cachoeira do Lajeado. Hum, cachoeira do Lajeado. E tem algumas regrinhas, né? Não levar bebida em garrafa de vidro ou copo de vidro, não fazer churrasco, não ir de moto e não colher, gente. Não colher plantinhas. Mas as pedras que a gente achar pelo caminho, a gente deixa pelo caminho, ó. E muito importante, não jogue lixo no chão, quer dizer, vamos, né, passear, vamos lá admirar essa cachoeira hoje e vamos trazer o nosso lixo pra casa. Com todas essas informações, cuidado com o pau aí atrás, olha aqui, ó, lixo, 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 é, tem lixo, as flores tudo bem. As casas aqui no milho verde são todas assim, né, já tá vendo? As casas bem construídas e tudo, no meio da pedregulha ali, ó, são bem rústicas. Aqui nós temos o, a entrada para o, cachoeira do Lajeado, né? Ó, a gente escolheu uma época de seca, então, infelizmente, tem muita, pouca água, né, nessa cachoeira, mas dá pra aproveitar. Sempre dá pra, a gente se divertir um pouquinho. Aí, a gente, eu vi lá no Carijó, copo, lata de cerveja. Então, vamos ter consciência, senão, daqui a pouco, a gente, nossos netos, nossos filhos, não vão, não vão ter essa natureza aí que a gente tenha. Olha, ó, lixo. É, tem lixo pelo chão, tem gente que não liga não, né? Vamos nós. Aqui é a entradinha. Tem que colocar no perfeite aqui. Oi. Ué, que susto que você me deu. Fala pro Tobi, você assustou a Adélia, né, Tobi? Coloca a mão não, Miguel. Rapaz, que susto que esse donadinho me deu. Olha que você foi lindo. Bonito. Bonzinho ele, ó. Bonzinho? Deixa ele cheirar primeiro. Bonzinho? Tem que tomar cuidado, tem cachorro que não deixa fazer carinho, não. Esse aqui já é safadão. É, né, minha? Tô com saudade dos meus peludos. É. Que coisa linda vocês dois. Bom dia. Bom dia. Opa. O que é isso, gente? A gente tá admirando ele, ele fica bravo. É ciúme. É ciúme. É. Bom trabalho aí, irmão. Obrigado. É isso aí, gente. Viu? A dona Adélia provocando fortes emoções. Eu tô com saudade. Você tá filmando, amor? Não. Então, vou parar aqui pra... Oi? Sigam meus bons. Sigam meus bons. Ai, tá fresquinho, gente. O sol, apesar de ser um sol de meio-dia, tá tampado entre as nuvens. Você só me perdoe, ó, a respiração, assim, porque eu tenho muita dificuldade pra caminhar e falar, e caminhar, falar e respirar. Fica pior ainda, né? A respiração ficou ofegante, né, Miguel? Tá doido? Não, não, eu quero, não. Ó, Jesus. Ó, o homem tirando foto nossa. Eu até saudade de vitipoca agora. Porque a gente fez uma caminhada legal lá, velho. O caminho é assim, gente, ó. Por enquanto tá tranquilo. Vamos caminhar. Quando chegar lá nas trilhas de pedras, eu volto a gravar, tá? Tem formigueiro até, Miguel. Tem formigueiro. Passa por cima. Tem por aqui, ó. Lembra? Vocês lembram? Chega mais pra perto, fica do áudio. Lembra que eu filmei lá em vitipoca essa... Como é que chama isso aqui? Eu não sei essa árvore, não. Mas não é aquela que sai assim, dedo de leão, dente de leão, não. Eu acho que não é. Não, né, não. Claro. Chega bem perto aqui. Parece que tem um pompomzinho, mas não é não. Bonitinho, né? Parece. Tá tudo muito seco, né, gente? Não tem enxurrido muito por aqui. Eu posso parar aqui depois de voltar a gravar? Pode dar stop? Eu vou fazer um take, entendeu? Vou tirar um vídeo direto e não posso ir fazer um take. Tem que ficar cortando ele. Ah, tá. Entendi. Pode fazer assim, né? Pra não ficar uma coisa muito cansativa. A treva tá igualzinho desde o início. Você vai pegar o vídeo que você vê aqui de vídeo grandão. Aham. Aqui já mudou já mais um pouquinho, ó. Começou a aparecer as pedras. Parece que essa cachoeira do Lajeado é tudo assim. Uma laje de pedras. Não é pra cá, Carlos. Olha, a gente tem que ir à direita. Ele tá entrando à esquerda. Vamos ver o que que tem ali. Teve queimado, né, minha gente? Olha só que pecado. Ai, que coisa triste, ó. A dona da pousada que a gente tá, eu acho que eu caí, Miguel. A dona da pousada que a gente tá, disse que as águas aqui estão muito baixas por conta da esteagem, né? Que a gente não tá chovendo. Olha como é que tá, ó. Tem umas piscininhas. Ciclógica, eu acho que é arboceado. Lá embaixo, né? Vamos voltar pra nossa trilha. É um pocinho. Ali, a água tá baixa, né? Já tá pro lado, né? É ali, ó. Cachoeira do Lajeado, respeite a natureza. Olha. Olha onde nós chegamos. Olha, que bonito. Aqui não tem queda, eu acho que a queda é mais pra frente. Quando tem as chulas, isso aqui fica cheio de água. Tá vendo? Porque tem as marcas da terra. Parece que desce água por ali, né? Desce água por ali. Se você quiser ver o vídeo completo, acesse o nosso YouTube, tá? Carlos e Adélia Fui, um ano, por aí. Acesse o nosso YouTube. Acesse o canal, fica de baixo. Tinha um monte de rinuzinho nadando aqui, ó. Dá pra ver? A água tá preta. Eu acredito que seja também por conta da queimada que teve aqui recentemente, né? A gente olha pra cá, ó. Você não entrava por enquanto, não. Ó, continua andando. Continua andando. Já filmei. Já filmei. Já filmei. Tem bastante, ó. Bastante girando. Isso aqui já é cachoeiro lá, já? É. É anão, né? Não sei. Parece que é. Vamos beber água primeiro. Caçar com gato. Uma pequena pocinha de água, mas tava limpinha antes do Carlos mexer nela. O Miguel tá molhando os pulsos. É, abelha. Aí, tá voando o pé do seu. Oi, oi, oi. É tipo uma abelhinha, ela vai te morder. Essa filha é o cão. Você não vai comigo. Oi, sorrindo. Aí, onde ele vai, vai atrás. Você tá doce hoje, mozão. Eu não abandono o Carlos. Porque agora ela foi embora. Superei o desafio da abelha. Ê, ê. Então, realmente, não convém a gente continuar, não, né? Eu acho que não. Por que a gente não vai pra Carijó ou pra do Moinho? Vamos pro do Moinho. Vamos subir aqui. Não precisa gravar o retorno, né? Mas, ó. Eu acho que... Tá gravando? Tá cansado, né? Tanto que lutou com a abelha. Por esse esforço que a gente fez, pra mostrar pra vocês a cachoeira do Lajeado 1. Casper, era esse por aqui, ó. Não tá gravando? Que ódio. Não acredito. Não tá gravando no seu rosto. Não tá gravando. Pensei que não a gente tava gravando. Ó, o editor, pedi pro editor aí cortar essa parte, tá? A abelha aí, ó. Não, deixa a abelha. Cuidado aí, Léo. Não vai na beirada não, filho. Pra não contribuir com o desempenho do personagem aqui, por favor, corta essa parte da abelha. Então, ó, Léo, eu acho que nós viemos aqui na Lajeado 1 e 2, queda 1 e 2, mas não tem queda, não tem água, só tem água empoçada, por causa da seca, né? Mas eu acho que valeu. Tá gravando? Não, a caminhada foi boa. Tem o meu rosto? Tá. Agora tá. Agora tá. Tá perdendo aqui, ó. Agora tá. Cinegrafista da Amadora. Eu tô olhando a cachoeira. Então, gente, ó, o vídeo do Lajeado fica aqui, por aqui. Nós não vamos filmar a subida, porque a gente precisa de mais de gol físico, né, pra enfrentar a subida, que vão ser, se for 30 minutos de descida, imagina de subida, vai ser quase uma hora. Então, agradeço quem tiver curtido esse vídeo. Se você puder, você compartilhe para seus amigos, para conhecerem aqui de milho verde. Deixe um like e deixe um comentário aí. Pode colocar o comentário Lajeado. Comenta aí Lajeado. Quem fizer o comentário Lajeado ou Laje ou Milho Verde, pode fazer. Lajeado, Laje ou Milho Verde. Vai ter o seu nome comentado aqui no canal, como seguidor raiz, tá? Então, deixa ali o comentário no chat. Lajeado ou Canelar ou Milho Verde. Qualquer pessoa que fizer esse comentário aqui nesse vídeo, nós vamos mencionar nos próximos vídeos que a gente vai enviar para o editor. Falou? Aquele abraço. Valeu!